Vamos lá! Chechando mais! Tchac, tchac, tchac Mãozinha pro lado, pro outro Daqui a fogo da pré-ferral Fui embora e meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Os beijos de um beijo a flor Eu vou nas asas de um passarinho Os beijos de um beijo a flor Tchac, tchac, tchac do meu coração Aqui no mais, meu amigo Diego Do meu coração Renascerá, noite embalado É a semente de um novo dia Caldeira de sofrimento, povo lutador Mares e montanhas que você Vou jogar até namorar Amor Namorar Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel E toda a sua beleza foi da cor do céu Quero me aquecer, sentir o teu calor Rolar pra lá na cama, te chamar de amor Fazer minhas poesias pra te conquistar Deixar-la simplesmente cobertão de flor Quero me aquecer, sentir o teu calor Amor é só me chamar Alô Natal, amo vocês Quero te namorar Bate na palma da mão Na palma da mão Aí senhor E te bandei, e te bandei E te bandei, e te bandei E te bandei, e te bandei Preta Já quero te namorar Já quero te namorar Eu fui embora e meu amor chorou Nessa época ela não ouviu Agora eu já mais Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Desmejei um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Desmejei um beija-flor Tique-tique-tique do meu coração Tique-tique-tique do meu coração O timbalado é a semente de um novo dia Na verdade, sofrimento, novo luteto Entre mares e montanhas com você Eu vou Eu quero Abraçar o cavaleiro do forró Alô, peruano, um beijo, meu irmão Muito sucesso Amor Eu tô sentindo a vontade de você Alô, grande buga Um beijão Badang Falava, solta pelo ar Eu quero te namorar Amor Vamos até o chão agora nós dois Eu quero te namorar Amor Eu não sumo mais não Eu quero te namorar Amor